Toda terça a gente fica sempre muito bem informados e atualizados sobre as principais pautas econômicas e políticas que acontecem no Brasil e no mundo com o nosso correspondente Gustavo do Vale. Por isso já dou as boas-vindas a ele. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Obrigado. Tudo bem. Tirando o calor e as fecuras de Brasília, o resto está tudo bem. Tá certo. Gustavo, semana agitada em Brasília, expectativa da votação do novo marco fiscal, também da reforma tributária. No entanto, a parte política pode prejudicar esse andamento das pautas econômicas. O Lula está lá na África do Sul, em Joanesburgo, para o encontro do BRICS. E o Centrão, o Arthur Lira, está querendo suas contrapartidas, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, essas votações saem, não saem? Como que anda essa parte política e econômica em Brasília? Muito complicado, Paulo. Está muito complicado. Nós temos a CPI mista lá no Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara, e que a semana passada teve o depoimento lá do tal Delcate, que não pode ser muito levado em consideração, porque realmente é um bandido. Mas, de certa forma, ele movimentou a CPI, e isso mexeu com a questão política aqui, já que envolve diretamente os militares. E todo mundo só fala na questão das joias, do envolvimento do coronel Cid, do pai dele, o general... Esqueci o nome do general, tá? Não leva a mal, não. E vários militares que estavam em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso tudo mexe com o Congresso, mexe com a opinião pública. E temos, no caso específico de Brasília, a prisão de sete coronéis da Polícia Militar, que não é uma coisa trivial, todos, por denúncia de envolvimento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E aí, ainda temos a questão do Centrão, que almeja, ou pelo menos dizem que foi prometido a ele, dois ministérios, o da aviação civil, onde sairia o ministro Márcio Fortes, e entraria o ministro Lúcio Costa, filho. Eu conheci muito o pai dele, trabalhamos juntos na época da Copa do Mundo de 2014. E o André Fufuca para o Ministério do Desenvolvimento Social. Só que o Ministério do Desenvolvimento Social é comandado pelo Elton Dias, que é o petista histórico. Acho que o presidente Lula vai ter algum problema quando voltar. E aí, a Câmara, evidentemente, está pressionada, está pressionada pelas mudanças. Por quê? Porque, explicando uma coisa para os nossos ouvintes, o arcabouço fiscal tem que ser aprovado antes da lei de diretrizes orçamentárias, que vai definir o orçamento do ano que vem. E, porque, senão, nós estamos ainda no teto de gastos. Esse arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, que teve algumas modificações. Volta para a Câmara e aí a Câmara vai confirmar o que o Senado mudou ou manter o que ela própria aprovou. É uma guerra política. Inclusive, lá consta a falta de correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E, então, como isso está, vamos dizer, parado na Câmara, sem dúvida nenhuma, é uma forma de pressão do presidente Arthur Lira sobre o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula vai ter algum trabalho, já que a questão política, efetivamente, não está equacionada e esse arcabouço fiscal não pode ficar muito mais tempo, não. Então, a reforma tributária, nós sabemos que vai para outubro mesmo, porque o relator no Senado já disse que é só em outubro que ele coloca o seu parecer no ar. Tá certo. Gustavo, e falando dessa viagem do Lula, nesse encontro do BRICS, começou hoje, inclusive, a cúpula lá. Qual que é a sua análise sobre essa reunião e as expectativas disso aí? Tem muita gente querendo entrar no bloco, né? Muita gente querendo entrar no bloco. Aliás, para explicar um pouco a questão do BRICS, Paulo, isso foi uma sigla criada por um economista americano há mais ou menos 20 anos, que ainda não existia esse bloco, né? E aí era, em inglês, Brasil, Rússia, Índia e China. Mais tarde, com a entrada da África do Sul, acancetou o oeste de South America. Então, é os BRICS. E aí se tornou, formalmente, um bloco. Um bloco que tem, inclusive, um banco. Eu confesso que eu não sei muito bem o que esse banco já fez até hoje, mas a presidente é a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, qual a expectativa dessa reunião? Primeiro, a reunião é importante. Ela reúne todos os presidentes dos países de membro desse bloco. E com exceção do presidente Putin, da Rússia, já que a África do Sul faz parte da comunidade internacional de capturas, né? E como ele já foi condenado na Europa, se ele fosse a África do Sul, poderia ser preso. Então, ele vai participar com videoconferência. Eu teria muita expectativa, sim, já que vários países, Venezuela, Argentina, Tailândia, uma série de países, querem entrar nos BRICS. Mas, bom, infelizmente, toda a expectativa que a gente tinha vai por terra. Porque o presidente Lula fez lá o discurso dele, uma declaração onde ele criticou e meteu o pau, como se diz, no Fundo Monetário Internacional, que tem as menores taxas de juros do mercado, só que ele faz algumas exigências. E, pior, meteu o pau na ONU. Então, quer dizer que a ONU não está cumprindo o seu papel e assim por diante. Eu aposto com você que essas duas declarações vão tomar conta do noticiário contra aquilo que poderiam ser as resoluções do BRICS. De modo que eu tenho a expectativa que tenha realmente resoluções importantes, eu sou favorável à entrada de outros membros do BRICS, mas eu tempo que essas duas declarações do presidente Lula tomarão conta do noticiário daqui para frente. Lamentado. Para variar, ele abri na boca falando bobagem, Gustavo, como tem sido, já tem se tornado praxe desde o início do ano. Gustavo, falando em economia mundial, como você faz a sua análise para essa semana da economia mundial? Olha, a questão da economia mundial, a economia mundial, vamos dizer assim, ela segue a que está acontecendo nos Estados Unidos. Todo mundo inteiro, os operadores estão percebendo que os rendimentos dos títulos públicos estão cada vez maiores e entendem que essa questão de juros baixos para os títulos públicos dos países não voltam mais. E por que isso? Porque a economia americana está realmente resiliente. A inflação não baixa, o país continua crescendo de uma forma, vamos dizer assim, muito consistente. E aí o que está acontecendo? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai manter os juros altos, levando os rendimentos do tipo do Tesouro americano, que são os mais seguros do mundo, de prazo mais longo, de volta aos níveis, segundo os analistas do Banco of America, de 10 anos atrás. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que nós temos se retornar para o mundo dos 5% ao ano, longe daqueles 2% que existiam no passado. Lembrando que 5% ao ano, o brasileiro pode achar baixo, porque aqui é 13,5%, mas tem que considerar que era 2%. Então, praticamente dobrou. Aqui também, mesma coisa. E os grandes investidores, BlackRock, Pacific Investment, dizem que a inflação pode permanecer obstinadamente acima da meta do FED, deixando espaço para que os rendimentos subam ainda mais. Lembrando que os Estados Unidos têm o maior déficit público na história, de um trilhão de dólares, que aumenta todo ano. Então, quer dizer, nós sabemos, quanto mais você deve, mais os juros são altos. E isso por que afeta o Brasil? Pela questão canial. Ou seja, são recursos que vão para os Estados Unidos, saem do Brasil, e isso faz com que o preço do dólar aqui aumente. E como nós já dissemos, aumento do dólar é a inflação na veia. Nós temos a questão dos combustíveis, que são importados, e temos a questão de uma série de alimentos, o mais importante é o trigo e os fertilizantes que são importados de outros países. Então, essa é a questão da economia internacional. Não há nenhum indício que vai haver um afrouxamento da política monetária lá fora, tanto por parte do Banco Central dos Estados Unidos, quanto por parte do Banco Central Europeu. É esperar para ver, mas com certeza absoluta aquela fase dos juros baixos, eu acho que acabou, pelo menos, por um bom tempo. Tá certo. Aproveitando o gancho dessa última resposta sua, Gustavo, você falou sobre a inflação. Aqui no Brasil, ontem, o Boletim Fox, ele voltou a... No Boletim, tem a previsão de que a inflação vai voltar a subir esse ano, é isso? É, voltou. O Boletim Fox de ontem, como nós sabemos, sai toda segunda-feira às 8h30 da manhã, e é a previsão dos 100 analistas dos grandes bancos sobre alguns itens. O IPCA, que era 4,84 a uma semana, passou para 4,90, ou seja, um aumento teoricamente importante. E para o ano que vem, mantém-se em 3,86, mantendo 3,5 para 2025, 2026, mas aí o horizonte é muito mais longe, a gente não tem que trabalhar. Hoje o Banco Central trabalha já com o horizonte de 2024. E o PIB era 2,29, continuou 2,29, não mudou, e era 1,30 para o ano que vem, subiu para 1,33. E a Selic não teve nenhuma modificação, 11,75 para o final do ano, como nós já dissemos aqui, meio ponto a cada reunião do COPOM, são 3 até o final do ano, e 9,9% o ano que vem. Ou seja, do ponto de vista das previsões, nós não tivemos grandes novidades. Nós vamos ver qual vai ser o impacto do aumento dos combustíveis que teve na primeira quinzena de agosto sobre o IPCA de agosto. Lembrando que esse reflexo no IPCA será só a metade, porque foi dia 15 de agosto, e aí metade do mês de agosto, metade do mês de setenta. De qualquer maneira, nós só vamos ter mesmo qual foi o efeito desse aumento da gasolina e dos combustíveis em geral lá no IPCA de 15 de setenta. Mas o presidente do Banco Central tem visto que vai manter a política de redução dos juros. Vamos ver. Gustavo, ontem a gente comentou aqui no nosso programa do meio-dia a questão da volta do imposto sindical, e que ele pode voltar, está em pauta aí, e que se ele voltar vai ser o triplo do imposto extinto, que foi extinto em 2017. Você pensa sobre a volta desse imposto sindical e se você acha que esse Congresso hoje, por ser mais conservador, você acha que tem chance de isso passar? Olha, em primeiro lugar, eu acho um absurdo. Isso foi uma das grandes coisas que aconteceu na reforma trabalhista de 2017 no governo do presidente Temer e acabar com o imposto sindical, que, sinceramente, só serve para manter o privilégio de uma classe de dirigentes de sindicalistas, na minha opinião. e aí parece que a proposta foi costurada pelo sindicato e será apresentada ao presidente Lula até o final do mês. E aí, o governo Lula, que vai, provavelmente, alterar algumas coisas da proposta dos sindicatos. Mas qual o problema? O problema é que, além da volta do imposto sindical, que, na minha opinião, já é prejudicial ao trabalhador, ele vem com um valor três vezes maior do que o extinto imposto sindical. Ou seja, a coisa pode ficar pior do que era. Porque o atual projeto prevê... nós lembramos que o projeto anterior era um dia por ano de trabalho de cada trabalhador que ia para os sindicatos. Agora, eles estão propondo um por cento do rendimento anual do trabalhador a ser descontado da folha do pagamento. Isso é muito mais do que um dia de trabalho. Então, é o problema. Eu sou contra, evidentemente, acho que isso não tem o menor sentido, mas é próprio do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu não acho nada extraordinário fortalecer os sindicatos. Agora, passar no Congresso é outra conversa. Hoje, nos jornais, já tem vários deputados dizendo que nem pensar, que não vai discutir esse assunto. E o governo não tem maioria absoluta no Congresso Nacional para fazer passar uma medida desse nível. Eu, particularmente, acho que não passa. Mas, de qualquer maneira, é outro tumulto na economia na hora que não precisava. Além do que, se fosse só voltar um dia de trabalho, vai lá. Mas, um por cento do rendimento do trabalho, isso quer dizer que um trabalhador que ganha, sei lá, R$ 1.500, por mês, vai pagar R$ 15 de imposto sindical. Então, Paulo, respondendo concretamente a sua pergunta, acho muito difícil, muito difícil, este Congresso que está aí aprovar a volta do imposto sindical. Porque, lembrando, ele precisa de três quintos, não basta a maioria simples. Ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados e 58 votos no Senado Federal. está certo, Gustavo, a gente espera ver o desenrolado dessas cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Um grande abraço, uma excelente semana. Um abraço para você também, Paulo. Um abraço a todas as pessoas que nos dão a honra da sua audiência e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.